E aí gente, tudo bom com vocês? Passando aqui pra trazer mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez, tô trazendo essa ideia que eu vi no canal do Kili E eu quero fazer aqui, dessa vez, com... Tantantantã, adivinha? Minecraft Simplesmente é... Se eu achar alguma coisa, qualquer coisa relacionada à terrária Pesquisando Minecraft aqui no Google O vídeo acaba Só isso, gente E se você já gostou da ideia do vídeo Dá um like Se inscreva no canal E comente aí o tema do próximo vídeo que você quer Pois é, gente Eu já abri aqui Já pesquisei Tá aqui aberta páginas com pesquisa de Minecraft E vamos no... Images aqui Imagens E se eu encontrar alguma coisa Qualquer coisa relacionada à terrária O vídeo acaba Beleza? Tá ok Bora ir passando aqui Olha que bonito, mano Você se lembra do ícone antigo do Minecraft? Pois é A gente aproveita e vê algumas coisas aqui, olha Como algumas fotos que a gente nunca tinha visto antes Papel de parede que vocês podem achar aí pro Minecraft Pra colocar aí na sua tela inicial Sério, muito bonito Por exemplo Olha esse Minecraft Educação aqui Ah, eu colocaria esse aqui no meu papel de parede Acho muito bonito Muito bonito mesmo E aí vamos passando aqui O que? Não acredito Filme inspirado em Minecraft Já tem data de estreia Cara, eu vou salvar isso aqui pra ver depois Eu vou salvar isso aqui pra ver depois Olha o Ray Tracing, gente Sério Um dia eu vou jogar com o Ray Tracing E vocês vão ver Como é lindo Tá ok, gente Eu alterei o tema da pesquisa Tá? Pra jogos de Minecraft Eu atualizei a pesquisa para jogos de Minecraft E vamos ver Bora ver no que dá, né? Se a gente acha o terrário aqui no meio Isso, que é isso? Olha que legal, mano Jogos inspirados no Minecraft Muito bonito mesmo Gente, olha que bonito esse castelo Castelo lindo Bonito demais Tá, vamos passando aí 4 jogos parecidos com o Minecraft Pra poder baixar de graça Sério Quem vai fazer isso? E a cada momento A gente vai atualizando a pesquisa Pra ver O que que vai mudar aí Dessa vez Vamos mudar o tema da pesquisa Para Minecraft 505 Bora ver o que aparece Olha, gente Pode ser a Entidade 505 A lenda do Minecraft Que legal Mas ainda Nada relacionado Ao A Terraria O vídeo O vídeo acabou, gente O vídeo vai ter que ficar por aqui E já quero pedir pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram da temática desse vídeo Se vocês gostaram do estilo desse vídeo Comenta aí E curte Pra mim saber Que vocês querem mais vídeos como esse Espero que vocês tenham gostado Falows E fui